É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Vai, 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 vai A DJ Duz abre, caralho, é nada, lembra não, hein? Vai, 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 vai Pula, pula, não vai ter hoje, muito menos câmbio elástica Hoje você vai pular, acabou, cê tá na minha vara Pula, pula, não vai ter hoje, muito menos câmbio elástica Vai, faz a posição, vai piranha safada, só safadona Vai, faz a posição, vai no avião safada, só safadona Prende, toma, prende, toma, vai, cê não tá sua safadona Ela sentei faz cara de mal, e já sabe da conduta Pula, pula não vai ter hoje, muito menos câmbio elástica Hoje você vai pular, acabou, cê tá na minha vara Pula, pula não vai ter hoje, muito menos câmbio elástica Hoje você vai pular, acabou, cê tá na minha vara Prende, toma, prende, toma, vai, cê não tá sua safadona Prende, toma, prende, toma, vai, cê não tá sua safadona Prende, toma, prende, toma, vai, cê não tá sua safadona E aí, a DJ Dance abre, caralho, é nada, lembra não é Vai, 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 vai Oi, vai!